Aí, rapaziada, conta aí, conta aí, o que que houve pra gente? Não me esconda, conta tudo, não me esconda nada, hein, mano? É, meu compadre, foi um sufoco danado Eu, meu compadre Filipão, meu filho Jojo Vagabundo encostou a gente, mas quando me reconheceu Me dispensaram, né, mano? Sabe como é que é? Foi um sufoco danado, mas eu confesso que eu me dei bem Foi um sufoco danado, mas eu confesso que eu me dei bem Num coletivo lotado, armaram um assalto, eu não tinha um vim bem Queriam cordão de ouro e relógio, a micharia também Era faca nas costas e revolve no peito Todo mundo sentia que não tinha jeito Faca nas costas, revolve no peito Todo mundo sentia que não tinha jeito E eu sentado no banco, fiquei miúdinho sem qualquer reação Foi aí que os malandros gritaram, genaram Qual é a sua, negão? Com essa cara de trouxa, mané Quem que leva nessa bolsa? Com essa cara de trouxa, mané Quem que leva nessa bolsa? E eu fui logo dizendo, malandro, isso é papel sem valor Mora, eu escrevo no pagode, nasci na baixada, sou compositor Dei um rascunho pro bicho, pra ver a sua reação Quando ele leu o pagode, escrito Bebeto de São João Parou o carango na marra, compadre, me deu um aperto de mão E gritava, esse nego eu conheço É o cara do pega-ladrão Esse é o cara do pega-ladrão Meu compadre é o cara do pega-ladrão É aquele que canta com o genaro Pagode gostoso na palma da mão Fala agora aí Esse é o cara do pega-ladrão Esse cara é o cara do pega-ladrão Vagabundo soltou pela traseira E canta vestir refrão Fala, 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 fala Esse é o cara do pega-ladrão Esse cara é o cara do pega-ladrão É malandro de primeira Ele é lá de São João Esse é o cara do pega-ladrão Esse cara é o cara do pega-ladrão É compositor lá da portela Unidos da ponte do arrastão Esse é o cara do pega-ladrão Esse cara é o cara do pega-ladrão Eu só quero um partido autografado Pra tocar no barracão Esse é o cara do pega-ladrão Esse cara é o cara do pega-ladrão Obrigado, malandragem Por essa consideração É, pai, quem é bom joga em qualquer lugar A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Eu quero vermelho e amarelo Eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Eu quero vermelho e amarelo Eu não quero Todo dia eu chego em casa cansado Ela começa a brigar Diz que eu não sou de nada Minha cuca começa a esquentar Ela quer me botar na reserva Na reserva eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Eu quero vermelho e amarelo Eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Eu quero vermelho e amarelo Eu não quero Jogo há mais de cinco anos com ela Tabelando devagar Medo de curva Faço lançamento A cabeça na bola Eu não posso botar Chego em casa Estourado Ela vem me convidar Vamos jogar bonitinho Essa noite eu respondo Que não vou jogar A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Eu quero vermelho e amarelo Eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Eu quero vermelho e amarelo Eu não quero Hoje eu vou bater um papo Com ela e toda a diretoria do time Que faz parte o pai dela A mãe, o irmão e a madrinha Vou levar um papo sério Se o meu papo não colar Vou rescindir meu contrato Porque quem é bom Joga em qualquer lugar A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Quero vermelho e amarelo Eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo É isso aí, malandrão Eu falei pra ela Quero vermelho e amarelo Eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Quero vermelho e amarelo Eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo Eu falei pra ela Quero vermelho e amarelo Eu não quero A minha mulher A minha mulher Me deu cartão amarelo É vagabundo, um de ouro e você na tendinha Bebe cachaça e bicho pra malandrar Acho que é o isque, o bicho vai te percair Ele tá vacilando, pra cair não dormi E não dormi, pra tombar não dormi E aqui um comentário na tendinha Que este otário é a bola da ver Fala você Ele tá vacilando, pra cair não dormi E não dormi, pra tombar não dormi Um comentário na tendinha Que este otário é a bola da ver Não respeita a mulher de ninguém Se não lhe dão bola diz que é sapatão As mulheres armaram um pargote E convidaram o vacilão De repente ele estava de porra Levando paulada de toda maneira Desta vez o otário escapou Mas ficou mais quebrado que arroz e terceira A vacilão Ele tá vacilando, pra cair não dormi E não dormi E não dormi Pra tombar não dormi Mas genal, se tivesse é teu, eu não dormi Um comentário na tendinha E esse otário é a bola da ver Chegou num samba de malandro Falando que era folia de reis Cortou um baralho de bunda Pensando que fosse montinho inglês Arruma bagunça perto do distrito Só pra dormir no xadrez Toma cachaça de litro E diz pra moçada que é whisky escoces Vejam vocês Deixe cá vacilando Pra cair não dormi E não dormi Pra tombar não dormi O comentário é a tendinha E esse otário é a bola da ver A lei do morro é severa Sabe muito bem Não existe segredo Vacilou com a malandragem Cuchilou, sobe mais cedo Falando não atrasa ninguém Mas também não quer se atrasar E não adianta sair no pinote Que o bicho te pega em qualquer lugar Pegar você Ele tá vacilando Pra cair não dormi E não dormi Pra tombar não dormi O comentário é a tendinha E esse otário é a bola da ver Veja você Ele tá vacilando Pra cair não dormi E não dormi Pra tombar não dormi O comentário é a tendinha E esse otário é a bola da ver Veja você Prenderam um cara de terno e gravata Com os olhos vermelhos Na blitz Pensando que o cara estava doidão Era conjuntivite Diz bebê Que que você tem malandragem É conjuntivite doutor Pode fazer o exame pra ver Isso é conjuntivite Voltaram o cara na caçapa E levaram para o distrito E falaram para o delegado Doutor esse cara tá meio esquisito Foi aí que pintou outro cana E pegou o malandro de tapa E disse aí estou por dentro doutor Esse é o Zé da Biata Ele ou não é? É o Zé da Biata doutor É o Zé da Biata Com esse esse cara da Lapa doutor Ele é o Zé da Biata Ele ou não é? É o Zé da Biata doutor É o Zé da Biata Balando de primeira Com esse esse cara da Lapa doutor Libera ele Esse é o Zé da Biata E esse terno dele é grupo doutor É melhor dar uma geral Não vai na conversa dele porque No papo ele é o maior auge Tô de óculos escuro Não é pra tirar ninguém de jogada Pode cheirar a vontade pra ver Isso é a rua boricada Pode cheirar a vontade pra ver Isso é a rua boricada Ele mesmo É o Zé da Biata doutor É o Zé da Biata Libera ele Que se uma lenda é de primeira qualidade Esse é o Zé da Biata É da política É o Zé da Biata doutor Libera ele É o Zé da Biata Conhece esse cara da Lapa doutor Esse é o Zé da Biata Prenderam um cara de terno e levanta Com os olhos vermelhos Na blitz pensando que o cara estava doidão Sabe o que era? Era conjuntivite Diz bebê! Que que você tem malandragem? É conjuntivite doutor Pode fazer um exame pra ver Isso é conjuntivite Botaram o cara na caçapa Malandro e levaram Para o distrito Falaram para o delegado Doutor, esse cara tá meio esquisito Foi aí que pintou outro cana E pegou o malandro de tapa E disse Ah, estou por dentro doutor Esse é o Zé da Biata Ele ainda não é? Esse é o Zé da Biata doutor É barato Esse é o Zé da Biata Conhece esse cara da Lapa doutor Esse é o Zé da Biata É o Zé da Biata doutor É o Zé da Biata Conhece esse cara da Lapa doutor Esse é o Zé da Biata O meu conterrâneo O meu conterrâneo A malandragem desse seu lado morro Afinita na festa dos caraibanos Olha aí O meu conterrâneo O meu conterrâneo A malandragem desse seu lado morro Afinita na festa dos paraíso A festa estava animada São fã na teu cava tremendo o baião De repente pela madrugada Chuveu uma ladragem no meio do salão Chegaram fazendo arruaça Sem pedir licença invadir a cozinha Gritando queremos cachaça Pra tirar gosto de abacão farinha O pior que ainda por cima Passaram a mão na Zé Finha Falei Fala agora aí O meu conterrâneo A malandragem desse seu lado morro Afinita na festa dos paraíso Vamos embora aí O meu conterrâneo O meu conterrâneo A malandragem desse seu lado morro Afinita na festa dos paraíso O meu conterrâneo A malandragem desse seu lado morro Afinita na festa dos paraíso Logo chegou a polícia O meu conterrâneo O meu conterrâneo O meu conterrâneo A melanda A Hinata O meu conterrâneo A mamãe doếco O meu conterrâneo A cac lentamente O meu conterrâneo Chega de conversa, deixe de grisilha Você ainda vai entrar numa fria Porque anda jogando água fora da bacia Porque anda jogando água fora da bacia Você prometeu casamento com a filha do Bento e não casou porque O pai da moça lendo invocado com duas turbina atrás de você E apesar dos pesares ela pede a Deus o que mais lhe proteja E você a deixou esperando com cara de boba na porta da igreja Eu falei meu irmão Chega de conversa, deixe de grisilha Você ainda vai entrar numa fria Porque anda jogando água fora da bacia Porque anda jogando água fora da bacia Cheio de uma mandiola pisando na bola só deixando o furo Pedindo grana emprestado com a rapaziada mas não anda duro Olha que a sorte de Pedro, não foi a sorte de João Pedro morreu de cabeça pra baixo João na fogueira virando capão Eu falei meu irmão Chega de conversa, deixe de grisilha Você ainda vai entrar numa fria Porque anda jogando água fora da bacia Porque anda jogando água fora da bacia Quando o malandro é limpeza não vive de vacilação Mas tudo que você arruma só termina em confusão O federal que é trunfo numa troca de papo dá logo pra ver Você vacilou com a filha do vento Eu só sei que agora tá ruim pra você Eu falei meu irmão Chega de conversa, deixe de grisilha Você ainda vai entrar numa fria Porque anda jogando água fora da bacia Chega de conversa, deixe de grisilha Você ainda vai entrar numa fria Porque anda jogando água fora da bacia Porque anda jogando água fora da bacia Chega de conversa É, coitado do meu compadre Chegaram no cabrito e ainda deram bastante no carro Não foi mole não Meu compadre apaiou que nem um moidadão Não foi mole não Meu compadre apaiou que nem um moidadão Roubaram um cabrito na área E o roubo do bicho gerou confusão Formaram polícia mineira Afim de pegar o ladrão Decidi um cumpadre no artista Que veio me visitar Levou uma surra danada Ficou mais de um mês sem poder levantar Tá vendo aí? Não foi mole não Eu compadre apaiou que nem um moidadão Não foi mole não Eu compadre apaiou que nem um moidadão Foi de faca na mão em cima da faca Foi de faca na mão em cima da faca Eu compadre apaiou que nem um moidadão Agarrou meu compadre na gola O pobre coitado se apavorou Chorando e tremendo de medo Como o infeliz apaiou Depois ele andou pro meu lado Mudando de confeito cambaleão Me deu um supapu Se o nome é baixo Hoje eu estava debaixo do chão Falou malado Não foi mole não Eu compadre apaiou que nem um moidadão Só se dá mal Não foi mole não Eu compadre apaiou que nem um moidadão Meu compadre amagado num poste Passou um sufoco que só você vendo Crianças, senhoras e velhos Todo mundo lhe batendo E se não fosse o doutor Araújo O vereador do lugar O povo e o negro invocado Malhava o compadre até lhe matar Aí Não foi mole não Eu compadre apaiou que nem um moidadão Não foi mole não Eu compadre apaiou que nem um moidadão Foi ele doutor Foi ele doutor Foi ele sim Quero o couro dele pra ver se serve no meu tamborim Joga pra mim Foi ele doutor Foi ele sim Quero o couro dele pra ver se serve no meu tamborim Joga pra mim Foi ele doutor Foi ele sim Quero o coro dele pra ver se serve no meu tamborim Qualquer semelhança de mania é mera coincidência Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Desde criança ele diz que tem muita vocação Já brincou de comidinha atrás do capoeirão Ainda hoje ele lembra do colega Ricardinho Quando numa brincadeira machucou o seu dedinho, olha aí Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Neném Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Ele adora quando acaso do seu tempo de infância Foi o pilotão da turma do colégio esperança O neném é uma graça, você pode crer porquê Usa uma saia renda e diz que é calça santrofei Olha aí Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Furou até as orelhas para colocar brinquinhos Só anda de salto alto, preferência tamanquinhos Tem pai cego neste mundo, tem mãe que fima demais É por isso que o neném traz sempre um alguém por trás, olha aí Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Gostar de boneco e ser chamado de neném Que mania feia ele tem, que mania feia ele tem Alô Dona Maria, sonhar com caixão preto não dá azar nenhum, é tudo superstição Nessa noite eu sonhei com o caixão preto, caixão preto é um mau sinal Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Eu fui no cemitério, por volta de meio dia, catapumba se mexia, defunto me dava bom dia Eu mandei chamar o padre, pra rezar de fundaria, quanto mais padre rezava mais defunto aparecia Nessa noite eu sonhei com o caixão preto, caixão preto é um mau sinal Nessa noite eu sonhei com o caixão preto, caixão preto é um mau sinal Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Na porta do cemitério, fui fazer obrigação Quando eu olhei pro lado, estava assim de camburão O esqueleto de um polícia me deu ordem de prisão Nessa noite eu sonhei com o caixão preto, caixão preto é um mau sinal Nessa noite eu sonhei com o caixão preto, caixão preto é um mau sinal Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Ora levantei da cama, rei de Padre Nossa Vir Maria Era sexta-feira, treze, queda em cruz de Maria Me abracei com Santo Onofre pra livrar a feitiçaria Essa noite eu sonhei com o cachorro preto, cachorro preto é um mau sinal Essa noite eu sonhei com o cachorro preto, cachorro preto é um mau sinal Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Essa noite eu sonhei com o cachorro preto, cachorro preto é um mau sinal Eu sonhei com uma voz, me dizia chegou, seu dia chegou, seu final Esse pagode é em homenagem a todos os moradores de São João de Beritinho e toda a Baixada Flamengo A felicidade mora em mim, mora em mim Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Alô meu cumpadre Genaro, no mundo do samba você é bem visto, és um grande parte de orador do Santo Cristo Bebeto de São João na Baixada também você é um destaque É parceiro do Edson Show, de Croix, Jojo e Elias do Parque A felicidade mora em mim, mora em mim Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Quando eu tô invocado faço rima até pra minha sogra Não sou desses partideiros malandro, que cantava e com a bola Aí você está me desafiando, sai fora malandro, ficou esquisito Sou do conjunto nosso samba, partideiro do Morro do Pinho Minha felicidade mora em mim, mora em mim Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Você diz que é partideiro, mas pra cantar você está gaguejando Parece até pato com o bobo, gambaxi espraguejando Bebeto não fala demais, se segura malandro, não arruma intriga Olha que o bicho te pega e amanhece com a boca cheia de formiga Minha felicidade mora em mim, mora em mim Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de samba em Beritinho Aí, chega mais rapaziada, aí Bebeto, vou mandar um partido alto pra rapaziada É partido alto que eu vou cantar agora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Chegou um otário no samba dizendo ser bamba cheio de marosa A moçada ficou empolgada, botou o otário pro lado de fora O cara ficou empolgado, cantou um pagode sem saber dançar Levou uma tapa na venda de anaroca, nunca mais vacilar É partido alto que eu vou cantar agora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Eu que gosto de pagode, sou logo o primeiro no samba a chegar E se o samba é versado, eu espero na roda a vez de versar Mas tem gente que chega no samba cantando, gritando como a Radicão Aí leva chute, bolas de perna e aposto pra fora até como entusão É partido alto que eu vou cantar agora Põe esse balão e sai da roda aí mamãe, tá desafiando Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Eu como sou bom malandro, fiquei espiando o otário cantar Jurava que não sabia que tinha malandro naquele lugar Como é que você é malandro e se está pagando para vacilar Vê se bota essa barba de molhar pro olho que o bicho vai te pegar É partido alto que eu vou cantar agora Deixando o furo na roda de samba, mamãe Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Chegou um otário no samba dizendo ser bamba cheio de maroc A moçada ficou invocada, botou o otário pro lado de fora O cara ficou invocada, cantou o pagode sem saber versar Levou uma tapa na venta pra nunca mais vacilar É partido alto que eu vou cantar agora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora Quem é partideiro fica, quem não é pode ir embora É partido alto que eu vou cantar agora Ai magrão, não fica queimando o pé Xangô manda um aviso hein Xangô veio na terra e deixou um recado para te avisar Dá uma trava em teu rabo de saia Para tua vida poder melhorar Dá uma trava em teu rabo de saia Para tua vida poder melhorar Você vai pra trabalho Na tua casa é o maior entre sai Já registrou um garoto, mas fique sabendo Que não é o pai coitado Ela diz que te ama somente pra você não desconfiar Já prometeu dar um bode ao seu trancar rua Pra te derrubar, sim Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha Se você fosse esperto Não era preciso ganhar esse alô Deu mole pra rabo de saia Ficou de bobeira Ela te bagunçou Aí malandro Xangô é justiceiro Deixou esse aviso e você não esqueça Ela é venenosa É cobra da terra e tem duas cabeças Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha É, depois de sexta-feira Tu larga do serviço Tu queima o pé Deixa a nega e fala É isso que acontece com tua Para tua vida poder melhor Você vai pra trabalho Na tua casa é o maior entre sai Já registrou um garoto, mas fique sabendo Que não é o pai malandro Ela diz que te ama somente pra você não desconfiar Já prometeu dar um bode Ao seu trancar rua pra te derrubar Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha Se você fosse esperto Não era preciso ganhar esse alô Deu mole pra rabo de saia Ficou de bobeira Ela te bagunçou Xangô é justiceiro Deixou esse aviso E você não esqueça Ela é venenosa É cobra da terra E tem duas cabeças Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha Muito cuidado por ela Abra o olho com tua senha Ficou de nessa porquê Xangô veio na terra E deixou um recado Para te avisar Tá mandando em levar Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Trabalhar, trabalhar pra quê? Eu nunca vi Trabalhador enriquecer Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Eu não Trabalhar pra quê? Eu nunca vi Trabalhador enriquecer Trabalhador fica preso No trabalho o dia inteiro E por isso ele não tem Tempo pra ganhar dinheiro Lá na casa do Ferreira Quem falou foi o Tonico Trabalhador é quem trabalha E o padrão que fica vivo Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Eu não Trabalhar pra quê? Trabalhar pra quê? Eu nunca vi Trabalhador enriquecer Não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Eu não Trabalhador aqui Trabalhador enriquecer Trabalhador se aposenta Por um tempo integral Quando morre não tem grana Pra fazer seu funeral Presta atenção Presta atenção meu amigo O que eu vou lhe dizer Quem trabalha é o sujeito Que não tem o que fazer Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Tá baixa na minha carteira Que esse salário tá muito baixo Trabalhador enriquecer E eu não vou trabalhar Eu não Trabalhar pra quê? Fala agora aí Eu nunca vi Trabalhador enriquecer Trabalhador fica preso No trabalho o dia inteiro E por isso ele não tem Tempo pra ganhar dinheiro Lá na casa do Ferreira Quem falou foi o Tonico Trabalhador é quem trabalha E o patrão que fica rico Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Eu não Trabalhador enriquecer 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 Trabalhador enriquecer Eu não Trabalhador enriquecer Trabalhador enriquecer Eu não Trabalhador enriquecer Alô, bateria, vamos esquentar o coro Olhos morrendo novamente na avenida Este ano não vai ser de brincadeira Amor, vou me acabar Sou flamengo, sou coelho e tira-já E na avenida ninguém vai me segurar Este ano não vai ser de brincadeira Amor, vou me acabar Sou flamengo, sou coelho e tira-já E na avenida ninguém vai me segurar Oh, 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 oh Não tenho que lembrar do carnaval que passou Eu não me entendo se chorou porque não teve meu calor Vem, meu amor Vem, meu amor Para os meus braços que esquece a dor Como é que é? Vem, meu amor Vem, meu amor Para os meus braços que esquece a dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Coelho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Já falei pra você Este ano não vai ser de brincadeira Hoje, amor Amor, vou me acabar Sou flamengo, sou coelho e tira-já E na avenida ninguém vai me segurar Este ano Este ano não vai ser de brincadeira Hoje, amor Vou me acabar Sou flamengo, sou coelho e tira-já E na avenida ninguém vai me segurar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem, gol Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não quero sentar no carnaval que passou Eu não me entendo se chorou porque não teve meu calor Vem, meu amor Vem, meu amor Para os meus braços que esquece a dor Outra vez Vem, meu amor Vem, meu amor Para os meus braços que esquece a dor Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem, gol Oh, oh, oh Vem, gol Oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.